Sabe o que eu mais gosto? Tô triste pra caramba. Triste. Triste. Porque perdeu o jogo pro Flamengo. Mas sabe o que eu mais gosto? É de ver uma torcida como o do Flamengo, jogadores como o do Flamengo, com medo, cagando na calça, de perder pro Corinthians. Sabe o que eu mais gosto? É de vocês que secam o Corinthians, porque vocês nunca vão ter o sabor de ser ídolo do Corinthians e de eu jogar num time como esse. Vocês continuam secando, continuam fazendo, fazendo aposta, podem fazer o que quiserem, mas vocês viram a força desse time? Esse time é muito foda. Esse clube é muito foda. Deu chocolate, massacrou. E os dois que perderam o pênalti, tá tudo certo, Fagner, tá tudo certo, Matheus Vital. Vocês não sabem o que é Corinthians. Nós somos foda, cagaram na calça. Ah, e só pra terminar, amanhã nos donos da bola, tá tudo certo. E mais, ninguém, nenhum clube do mundo, tem uma torcida como essa. É só ver o que tá acontecendo aí. E pra aqueles que achavam que o Corinthians ia, nossa, vai tomar uma goleada, tomou goleada é o caralho. Segundo tempo era pra ganhar o jogo. E jogou mais, muito mais. Mas parabéns ao tal de Flamengo aí. Parabéns pro Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Tá tudo certo. Tá na paz de Deus. Tá? Que vocês cagaram na calça contra nós. Porque quase perde o título. Mas parabéns. Parabéns ao Flamengo aí. O Flamengo aí. Obrigado.